Jornal dos Cocais, Blog da Célio, Amaral Junho, em cima do Lança Notícias, estou aqui no centro de Codó, Rua Afonso Pena, para você ver aí, é o primeiro dia, tá bom? O fechamento dos comércios, né? Primeiro dia sim da semana, segunda-feira, e nós estamos aqui, vários comércios, meia porta e outros não. Então nós estamos aqui na Rua Afonso Pena mostrando para você, farmácias, serviço essencial, né? Nós estamos aqui já mostrando para você as lojas aqui, ó, muitas lojas fechadas, contamos algumas lojas aí com uma portinha aberta, talvez estão fazendo aí limpeza, organizando tudo, mas loja aqui, ó, no Afonso Pena, todas fechadas. Aí com o livro americano aqui, ó, tá meia portinha, é porque tem de serviço essencial também, né? Tem o álcool em gel, o álcool em gel, o mundo real, a questão das variedades, enfim, todos aí, ó, fechado, farmácia aqui aberta, tá aí, ó. Como eu falei, algumas lojas, pequenas lojas aí com as portinhas aí aberta, começa aqui, ó, Rua Afonso Pena, tudo fechado, tá bom? Caixa Econômica Federal, como sempre aí, ó, tem pessoas aguardando, muita gente aqui na fila, aguardando ser atendido, tá organizado aí, ó, sentadinhos, tá aí. Blog do Marcelo, Jornal dos Cocais, Amaral Júnior, em cima do lance da notícia, pra você que assiste aí o nosso canal e o nosso programa, vamos aqui ao Mercado Central de Codó, acompanhando aí como é que tá amanheceu também hoje aqui o Mercado Central do Codó, né? Pelo novo decreto aí, funciona o Mercado Central até as 11 horas da manhã. Portanto, tô aí mostrando pra você como é que tá aí o Mercado Central da nossa cidade. Algumas lojinhas, como eu falei, ó, portinhas abertas. Olha só o mercado aqui, dá o sentido aqui, a feirinha aqui que vende verduras, pôs de verduras. Blog do Marcelo, Jornal dos Cocais, Amaral Júnior, mostrando pra você como é que eu amanheceu o Codó, meu primeiro dia aí, da segunda-feira da semana, né? Farmácias, ferragens, onde vende materiais agrícolas, né? Olha aí, portinhas abertas. É o bloco da série, o Jornal dos Cocais, trazendo pra você em primeira mão o tour que nós estamos fazendo aí na cidade, nesta segunda-feira. Já estamos aqui, em sentido ao Mercado Central, uma ruinha que corta aqui em sentido ao Mercado Central. Já estamos aqui descendo na rua João Pessoa. Vendo aí, ó. Tá aqui. A Guarda Municipal, Vigilância Sanitária. Garoto! E aí, garoto! Meu amigo Fernandes, como é que tá sendo aí essa fiscalização hoje de vocês aí no Mercado Central, a Guarda Municipal, enfim? A gente veio aqui observar aqui a questão do cumprimento, né, do decreto municipal, da questão da loja, que devem ser essenciais, que devem estar abertas, não essenciais que terem que ser fechadas, né? A gente passou alinhentando aqui, e também a questão aqui do trânsito, né, pra dar a questão do fluxo de viabilidade pras pessoas. A Vigilância Sanitária tá no Mercado Central também fazendo suas ações, né? Hoje, eles não estão em campo devido a ter um funcionário que faleceu lá, aí, mas incumbiu a gente de dar uma fiscalizada aqui no Mercado agora pela manhã. Guarda Municipal, fazendo o seu trabalho aqui de fiscalização no Mercado Central. Amaral Júnior, em cima do Lançar Notícia, logo do assédio, lá no nosso cocais.